Em setembro, o Ministério da Fazenda já havia anunciado que estava previsto um reajuste nos valores da gasolina e do diesel para este ano. Segundo dados informados pela Petrobras, a gasolina vai aumentar o valor em aproximadamente 4%. O diesel fica 8% mais caro. Já o aumento ao consumidor final vai ser de aproximadamente 2,5%. Em Montenegro, os clientes não ficaram satisfeitos com o reajuste. Na verdade, eu acho um absurdo, né? Porque, na verdade, há meses atrás, poucos meses atrás, já aumentou, né? Já tinha aumentado o valor da gasolina e agora ainda mais esse ano que aumentou pela segunda vez. Eu acho, para o meu modo de pensar, já é caro demais, porque tudo depende, vira em torno do combustível, né? Em geral, e tudo vai aumentar, logicamente. Para mim já está alto, né? E agora vai subir de novo. Agora já está caro. Nem esperar subir. Com o aumento, o governo espera melhorar os problemas financeiros da Petrobras, que no primeiro trimestre deste ano teve uma queda de 20% nos lucros em relação a 2013.